Fala jovens, aqui é o Henrique do canal Redplay, mais uma vez que eu segui-me magnífico AFK Arena No vídeo de hoje eu vou listar pra vocês aí as melhores assinaturas que valem a pena colocar no 30 Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático por jogos mobile Se inscreva no canal e ative as notificações, eu estou sempre postando dicas de jogos incríveis como este Galera, eu vou dividir em 3 aí, basicamente eu vou falar os melhores aí das facções normais, né? Portadores, perversos, selvagens e tumulares Depois eu vou falar aí dos celestiais e hipogeus E por fim, eu vou falar dos dimensionais Galera, no geral, celestiais e hipogeus, salvo algumas exceções, vale a pena colocar no 30 Bem como os dimensionais, praticamente todos vale a pena colocar no 30 Mas priorizem primeiro o top 5 que eu vou falar aqui dos normais Porque mesmo se você for pay to ink, inicialmente vai fazer sentido você colocar algum celestial e hipogeu no 30 Vale a pena colocar primeiro esses caras aqui, que esses caras vão dar um suporte muito grande Seja de dano, seja de suporte de vida mesmo ou qualquer outra coisa Sem mais delongas, galera, apesar de eu ter me delogado um pouquinho Vamos lá que eu vou direto nos retratos, galera O primeiro aqui de todos, que é praticamente unanimidade, quase todo mundo concorda com isso Que vale a pena colocar a assinatura no 30 Seria o Hoan Eu não vou lá entrar em muito detalhe o que a assinatura deles faz Na verdade eu não vou entrar em nada de detalhe Então o primeiro aí, Hoan no 30 O segundo que vale a pena colocar no 30 aqui Seria o meu amigo Aeron Herói aí que eu gosto demais, eu tenho utilizado ele há muito tempo já O terceiro que vale muito a pena colocar no 30 Seria o meu amigo Ferael, que ele está logo aqui abaixo O quarto que eu coloquei aqui seria o Sauros Sauros é um herói que tem várias formações que vale a pena utilizá-lo Mas ele é muito bom também em diversos eventos Então vale muito a pena colocar ele no 30 O quinto herói que eu reservei aqui pra colocar no 30 também Seria o Isolde Apesar de que o Isolde no 20 com 3 mobílias Lembre-se sempre, galera Precisa de 3 mobílias o Isolde Ele já fica muito bom Mas só que no 30 seria uma cerejinha do bolo ali Que eu acho que nesse momento vai valer a pena vocês colocarem Principalmente que ele é um herói muito bom Pra Expedição Abissal E eu sei que muitos de vocês estão focados nela O próximo herói que eu acho que vale muito a pena também Seria o Toran, galera Aí já seria o seu sexto herói que estaria com a assinatura no 30 Então eu acredito que você já estaria aí no capítulo 31, 32 E é muito importante que nesses capítulos Que tem mais de uma batalha por cada chefe Vocês tenham um Toran na sua formação Porque praticamente com o Toran E utilizando a comp dele lá pra poder juntar todo mundo E ele fazer lá a sua magia com a ultimate dele Praticamente vocês conseguem ganhar de, entre aspas, qualquer adversário Seguindo aqui, galera Depois de 6 heróis Vocês podem pensar em colocar algum Ipogeu Ou então algum Celestial Ou então até mesmo algum Dimensional O Bedouin está vindo com muita força aí Mas depois eu falo um pouquinho sobre isso Mas seguindo nos heróis normais aqui, galera O próximo herói que eu coloquei aqui é um herói que eu ainda não tenho Eu estou pensando em ser o próximo Mas eu acho que ainda tem um Dimensional que eu vou colocar na frente Seria aqui justamente, galera, a Safia Minha Safia está no 20 Ela faz muito efeito no 20 Mas eu acho que no 30 seria um diferencial muito grande Também aumenta bastante a capacidade de dano da Safia Depois, galera, o próximo herói que eu vou colocar aqui seria Seria a Gwyneth Gwyneth é um herói muito bom já com assinatura 20 E quando você coloca ela no 30 Ela consegue causar ainda mais dano Então é um herói muito importante O próximo herói seria É o herói que está mais controverso aqui Eu estava conversando com a galera da minha guild, né? Skyloft Por sinal, eu gostaria de agradecer demais Que eles me ajudaram muito Mas o próximo herói aqui que eu vou colocar, galera Seria o Diamond O Diamond é um herói que vale muito a pena Você colocar ele no 20 Praticamente ele já faz a sua magia Mas quando você tiver um pouco mais avançado Provavelmente nesse patamar aqui Você já vai ter colocado alguns Celestiais e Ipogeus E também alguns Dimensionais no 30 Então nesse patamar aqui talvez valha a pena Você colocar o 30 Lembrando que 30 é uma cereja do bolo no Diamond Ele no 20 já faz muito estrago Se não me engano não precisa nem de mobília O próximo herói aqui que eu colocaria no 30 Lembrando que eu estou falando dos heróis mais simples Seria aqui nossa amiga Rosalina Galera, ela é um herói portador Que ajuda bastante também Ela está mais aqui para o final Porque ela no 20 já é bastante útil Depois dela eu colocaria aqui Skyrafe Que seria aqui, se não me engano Praticamente ela Ela no caso, a Safia, o Skyrafe e o Tido São os heróis aí que valem a pena Colocar no 30 Ah, também tem o Scrag, né? Mas cadê o Skyrafe? Está aqui Eu não sei nem falar o nome dele Skyrafe, esse nome muito louco aí Aí eu colocaria ele no 30 como o próximo E depois ainda eu colocaria aqui o Scrag Lembrando galera, eu não falei isso não Mas eu vou deixar na descrição aí A anotação que eu coloquei da ordem dos heróis Primeiro os heróis aí das facções normais Depois os heróis celestiais e hipogeus E depois os dimensionais Lembrando que está em ordem Mas aí vocês vão fazendo uma mescla aí Os cinco primeiros heróis pode ser das facções normais Depois você começa a mesclar alguns heróis celestiais E hipogeus E também os dimensionais Depois do Scrag, galera O herói que mais vale a pena Seria o Tidus Ou nota, ele já está um pouquinho mais para o final Já seria assim um herói Que é bem late game Para você colocar no 30 Mas que vale a pena E depois galera O herói que está Que eu vou falar aqui Para fechar esses heróis comuns Que ele não é um herói comum Mas porque eu abri uma exceção para ele Porque é um herói que dá para pegar sempre E ele é free to play E seria o nosso amigo Arthur Eu colocaria ele aí no 30 Agora sobre os dimensionais Quem que eu coloquei primeiro aqui Eu coloquei primeiro a Albedor no 30 A maioria dos tutoriais que eu vi Manda colocar o Enz no 30 primeiro Mas eu já expliquei Por que eu prefiro utilizar a Albedor Porque a composição que eu utilizo o Enz É junto da Albedor Praticamente 100% das vezes Com essa composição Eu consigo ganhar de times De 3 a 4 vezes mais forte que eu Estou falando de eu aí com 30 milhões Ganhando de time com praticamente 100 milhões De dano E eu sempre utilizo os dois juntos Então o bônus que a Albedor dá de ataque Com ela no 30 É maior do que o bônus que o próprio Enz dá Quando ele está no 30 Então a Albedor está em primeiro O Enz que eu estou falando logo aqui Seria o segundo O terceiro que mais vale a pena Aqui pelo que eu dei uma pesquisada Seria a Queen E logo em seguida o Joke Depois do Joke viria aqui A Nakururu né Cadê a nossa amiga Nakururu? Cadê ela galera? Até aqui ó A Nakururu E por fim aqui o Ezio Para finalizar teria aqui também O Kill Mas eu nem coloquei ele aqui na minha lista não Porque praticamente ninguém tem o Kill Mas de qualquer forma Heróis dimensionais Valem a pena colocar eles no 30 Agora sobre os heróis Ipogeus e Celestiais O que eu acredito que seja o mais importante De se colocar no 30 Seria a Talene Lembrando que a Talene no 30 Ela tem uma função aqui de dano um pouco mais Ela tipo assim No 20 ela tem um suporte forte Que é o que eu tenho lá no momento Suporte de vida principalmente Mas no 30 ela já começa a causar um dano maior Não que no 20 ela já não cause Ela já causa muito dano normalmente Depois o próximo que eu colocaria no 30 Seria o Eziz galera Esse herói que dá pra você pegar Entre aspas facilmente aí Lá na loja né Depois do Eziz Eu colocaria o Wukong Que é outro herói também fácil de conseguir E depois do Wukong Eu vou colocar aqui a Mejira Depois da Mejira Na sequência Eu colocaria a Atalha Notem galera Eu já falei aí pra vocês Focarem na Atalha No mercado Mas isso aí era uma opinião Antiga que eu tinha Eu preferiria Que upar no Eziz Focar no Eziz Por sinal Eu ainda não acendi a Atalha E tô focando no Eziz Tô deixando a Atalha Pra depois mesmo Porque eu quero pegar Esse Eziz acendido Que vai fazer uma diferença Boa aí pra mim E por final galera Eu coloquei aqui Os Gêmeos Por que eu coloquei os Gêmeos Pro final Porque no 20 Ele já é bem útil Lembrando sempre Mobília 3 barra 3 dele também Vai dar uma ajudinha aí Mas também não é nada essencial Os outros Celestiais E Pogeus A grande maioria Vale a pena colocar no 30 Mas eu não vou entrar Em detalhe dele aqui Agora não Na descrição Tá um tutorial Do afk.guide Foi o Aitsushi Que ajudou a fazer ele Mas só que Aquele tutorial Do afk.guide Eu tava lendo a descrição ali Teve vários erros Que eles cometeram Alguns heróis Que ficaram de fora Por sinal O Ezio nem está lá Então eu fiquei um pouco Com o pé atrás Daquele tutorial Mas de qualquer forma Tem a mão do Aitsushi ali É um bom tutorial Mais uma vez Tá na descrição aí A listinha que eu fiz Vocês podem conferir ali E mais uma vez Reforçando Coloquem primeiro Os 5 primeiros Heróis Que eu coloquei Dos normais O Hoan O Eiron O Ferael O Sauros E Isolde Coloquem ele primeiro No 30 Depois você pensa Em colocar Alguns dos outros heróis Ali No 30 também Alguns dos outros Que eu falo Os Celestiais Os Ipogeus E os Dimensionais E tem o Toran Também galera Toran Se você já tá No capítulo 32 Esquece tudo Que eu falei Aqui agora Se você só tem Hoan e Ferael Por exemplo Esquece tudo Que eu falei Aqui Coloca o Toran Toran Depois do capítulo 32 Você vai precisar dele Porque são 3 batalhas Ao mesmo tempo No capítulo 33 Já chega a ser 5 batalhas Simultâneas Você precisa de um Toran Senão você não vai conseguir Nada galera Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como sempre Qualquer crítica Dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Se tem algum herói aí Que você acha Que vale a pena Colocar no 30 Que eu não falei aí Pode citar aí também E se a ordem Você não concordar Pode colocar aí também Lembrando sempre Isso daqui é questão de opinião Mas de qualquer forma Essa referência Que eu dou aqui É uma referência boa Pra você não gastar Inutilmente Esse recurso Que é tão escasso Mas é isso galera Valeu Falou E tchau E tchau E tchau